E Três Lagoas ficou em nono lugar no eixo de meio ambiente entre os 680 municípios com mais de 50 mil habitantes do país, mapeados aí pelo ranking Connect Smart Cities 2022. O levantamento foi divulgado na semana passada. Para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, o ranking é composto por diversos eixos temáticos, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação. No quesito meio ambiente, Três Lagoas recebeu a nota 5,440. Para este setor, o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e recuperação de resíduos sólidos para classificação. De acordo com o levantamento, Três Lagoas tem 98% dos domicílios atendidos com coleta de esgoto e 98,4% com cobertura de serviços de coleta de resíduos. O estudo mostra também que a cidade tem 99% dos domicílios atendidos com água encanada. O índice de tratamento sobre o esgoto coletado chega a 62,1%. De acordo com o engenheiro ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, André Melo, houve um avanço na cobertura de esgoto em Três Lagoas. Há oito anos, quando da elaboração do plano de saneamento do município, a cidade tinha pouco mais de 60% de cobertura. Hoje já chega a quase 100%. O abastecimento de água atinge 99%. O município não chega a 100% porque é difícil falar que está 100%. O que é de Garcias, por exemplo, é uma instalação, é uma rede local, né? Que não é atendida. Mas pode ser atendida que no plano contempla atender, inclusive, os distritos mais distantes. O esgoto, ele está para a área urbana 98% e vai chegar a 100% até o ano 2024. Um salto grande do esgoto, né? Sim, ele tinha uma baixa cobertura. Antes, na elaboração do plano anterior, em 2014, ele tinha uma baixa cobertura. Ele não era... Estava em quanto? Estava em média de 60%, 50%. 50% a 60%. Ele não tinha uma grande cobertura. Ele avançou, chegando a quase 98%. E hoje, tem previsão para chegar a 100% da área urbana. Mas as áreas rurais também devem ser contempladas. Como? Você não vai levar a rede esgoto para a área rural. Mas um programa, por exemplo, de capacitação para que, nas áreas rurais, eles instalem a fossa séptica, sumidouro, com um projeto adequado. Ou outros sistemas também de tratamento que atendam as áreas rurais também. Então, isso inclui a forma de atender as áreas rurais. Nas questões mais específicas, de grandes geradores específicos, como foi citado o presídio, seria o caso de instalar instalações locais de tratamento. Sejam compactas, instalações compactas. Existem várias soluções tecnológicas, além da tradicional, que nós estamos atingindo quase 100% na coleta. E tratamento de esgoto urbano. A Prefeitura de Três Lagos iniciou, em setembro deste ano, a revisão do plano de saneamento básico. A ideia é que o município possa avançar e melhorar cada vez mais os indicadores ambientais e de saneamento. Segundo o engenheiro ambiental e civil da empresa contratada para a revisão do plano, Mário César Junqueira, já teve uma audiência pública. E a ideia é incluir as sugestões dos moradores no novo plano. Muitas contribuições importantes que a gente vai precisar voltar, talvez, na etapa de diagnóstico, ver se teve alguma carência, faltou alguma informação a ser levantada, principalmente aquelas informações que vêm da população, que mora nos bairros, que ela está vendo o problema ali na porta da casa dela. Então, teve algumas contribuições pontuais que a gente vai fazer novamente visitas nesses locais, para poder contemplar essa informação na etapa de diagnóstico e poder ver o que a gente consegue colocar como uma ação para corrigir e tentar resolver esse problema que a população colocou. Às vezes, alguma questão pontual do vazamento de esgoto, um descarte irregular de resíduos sólidos. Então, tudo isso é abrangido por um plano de saneamento, então é importante. De maneira geral, a gente traça diretrizes, objetivos, metas e ações para serem aplicadas na questão do saneamento básico e poder resolver os problemas aí, a questão da universalização, o atendimento universal da água, o atendimento universal do esgoto, você prevê mecanismos para reduzir problemas de alagamento, enchentes, a questão da drenagem urbana e também resolução referentes à questão dos resíduos sólidos. Então, descarte irregular de resíduos sólidos, a população ser contemplada por uma coleta efetiva, uma coleta que atenda 100% da área urbana e, dentre das possibilidades do município, também abarcar alguns trechos rurais, como os distritos, os próprios assentamentos, se existirem. Além dos indicadores ambientais em que proporcionaram a Três Lagoas o nono lugar no ranking nacional, o município ainda apresentou bons indicadores na educação, na saúde e governança. No eixo educação, a nota foi de 5,291. Três Lagoas tem uma despesa per capita paga por habitantes nesta área no valor de R$ 1.202. O índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB, no anos finais, teve nota 4,8. Além disso, o percentual de docentes do ensino médio com formação superior chega a 99,3%. O município se destaca também pela nota média dos alunos das escolas públicas no Enem, que foi de 348,4, segundo o Inep. O município se destacou ainda por dispor de matrícula digital, entre outros indicadores avaliados. Em relação à saúde, entre os indicadores avaliados estão leitos de médicos por habitantes, despesas com saúde, índice de mortalidade infantil e cobertura da equipe de saúde da família, além do índice de atendimento urbano com coleta de esgoto. Já no índice governança, Três Lagoas teve nota 7,020. O município se destacou com as despesas no urbanismo, na educação, no índice firjante desenvolvimento municipal e no índice sobre a lei do uso de ocupação do solo, entre outros indicadores.